Manda essa mulher trabalhar E que saia da janela Se ela não se conformar Manda essa mulher passear Ela só quer conversar Ela não quer lhe ajudar E você deve a cada santo uma vela E é pra ela esquecer Um pouquinho da janela Se ela não lhe obedecer então Puxa os cabelos dela Puxa os cabelos dela Puxa os cabelos dela Puxa Manda essa mulher trabalhar E que saia da janela Se ela não se conformar Manda essa mulher passear Manda essa mulher trabalhar E que saia da janela E que saia da janela Se ela não se conformar Manda essa mulher passear Manda essa mulher passear Ela só quer conversar Ela não quer lhe ajudar E você deve a cada santo uma vela Que é pra ela esquecer Um pouquinho da janela Se ela não lhe obedecer então Puxa os cabelos dela Agora! Puxa os cabelos dela Outra vez! Puxa os cabelos dela Puxa os cabelos dela Puxa os cabelos dela Puxa os cabelos dela Se ela não se conformar Manda essa mulher passear Puxa os cabelos dela 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 Obrigado.